Oi pessoal, eu estou aqui hoje com a Karen, que trabalha com a gente aqui no salão, tem espaço que cuida de corpo, né, na parte de fisioterapia, né, fisioterapia e dermatofuncional. E ela vai falar um pouco do trabalho dela hoje pra nós. O que foi feito hoje na Kettering? Ela fez uma peeling, né? A nossa modelo, né, fez um peeling. Hoje eu fiz na Kettering um peeling de diamante, Gilson, que é justamente pra isso, né, pra dar um realce na pele. Então ela ajudou bastante na maquiagem da Dani, né, com a pele mais limpa, né, e valorizar a maquiagem, porque ela reduz os poros, né, o peeling de diamante propriamente, com a sua hidratação depois, ele ajuda a reduzir os poros, a minimizar linhas de expressão. Então foi bem interessante fazer isso com ela, até pra dar uma leveza, né, em todo o visual, tá, da pele. E eu queria falar pra vocês hoje, era mais um tratamento, sobre um tratamento, que se chama luz pulsada, que a gente tem aqui disponível todos os dias, né, todos os dias da semana, a gente não loca um equipamento, a gente tem ele disponível aqui, então isso é uma praticidade, né. É um serviço bastante procurado, né. É um serviço bastante procurado, principalmente pra depilação, ele reduz muitos pelos, né, praticamente 80%, 90%. Os homens fazem bastante também, né. Homens e mulheres fazem bastante, então eu queria realçar, assim, é, você tem axilas escuras, ele trata manchas, né, Aquela manchinha também de mirilha, clareia as manchas, exatamente. Assim como a gente pode fazer um tratamento de clareamento de manchas no rosto, tem muita procura agora pelas mãos também, né, no inverno, tratar o clareamento de mãos. Aquelas que tem qualidade também. Exatamente, as manchas cenizas e as manchas de melanose solar, né. Principalmente essa luz consegue tratar as melanoses solares, ela dá uma escurecida primeiro na mancha e depois ela começa a descascar, né, essas manchinhas. Fica a pele limpa, lisa, é uma maravilha. Além de trabalhar também com rejuvenescimento, que a gente consegue isso, né, em áreas específicas, nas mãos, no rosto, no colo, né, pescoço. É bastante procurado nessa época também, é bom tratar nessa época. E pra depilação... Por causa do clima e... Porque a incidência, exatamente, a incidência solar é menor. Então a gente não quer aumentar essa mancha, a gente quer justamente tratar ela. Então tem que ser nesse período agora, que aqui pra nós no sul é bem favorável, né. E falando de depilação, tem gente que depila os dedinhos dos pés, tem perna completa, meia perna, virilha, né. Todo serviço, o mesmo que se faz na depilação com cera, pode ser feito também com a luz pulsada. E reduzimos bastante os pés, exatamente. E tem casos, inclusive, de pessoas que deixam de fazer a depilação com cera e passam a fazer a luz pulsada e o resultado é melhor, né. Tem casos que a própria depiladora que trabalha em cera indica pra luz pulsada. A nossa depiladora aqui, inclusive, indica bastante quando a cliente tem foliculite, né, que é uma inflamação do foliculoso. E formam algumas pústulas, né, bolsas que a paciente se sente incomodada, principalmente na região de virilha, né, e os homens na região de barbas, né. Então isso resolve, fica com um aspecto feio e a luz pulsada resolve isso, né. Aquela inflamação do folículo daí passa a não existir mais. Então vem conhecer aqui o espaço com a gente, o nosso espaço de estética. Estamos esperando por vocês e a dica de hoje, então, é pra depilação com a luz pulsada e tratamento das manchas também. Então busquem a Karen e se informem, né, a Karen, que aí a gente está disponível pra atender. Nossa avaliação é gratuita, podem marcar aqui com a nossa recepcionista. Precisar de avaliação, marcar um horário, faz a avaliação, não precisa necessariamente fazer no dia, né. Pode pegar a avaliação e depois se organiza e faz. Exatamente, e aí marca o seu horário. Isso aí, pessoal. Então, semana que vem a gente volta com mais novidades. Até lá. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje com a nossa super modelo, né, Dani? A Ketri. Trazendo um... Foi toda uma produção, né, Dani? Foi feito... Foi feito... Design, né? Design não, perdão. Micropigmentação. Micropigmentação. Com um designer de sobrenateira. Exatamente, também é. Ela fez também um peeling de diamante com a Karen Brulana, a sua fisioterapeuta. Depois dessa super maquiagem, com esse batom aí que está parando muito. Super na moda, né? E o corte, né, Gilson? E eu fiz um cortezinho no cabelo dela hoje. Ela estava com um cabelo um pouco mais longo. E um cabelo reto. Bem inteiro. Pra valorizar o efeito das luzes, eu dei uma repicada no cabelo dela. Suavemente, porque o cabelo dela é fininho. Se a gente repicar demais, acaba tirando um pouco do volume. Então a gente deu um cabelo bem leve. Só dando uma leve desfiada nas pontas pra dar movimento. E trouxemos esse penteado, que é um penteado que vai... Dá pra usar pro dia a dia, pras mais estilosas, né? E até pra uma festa, né? Pra um outro tipo de festa também. Que é esse cabelo que fica com essa frente bem grudada na cabeça. Como se fosse uma tiara, né? Como se fosse uma tiara, exatamente. E o cabelo solto. Isso é bem interessante esse cabelo pra quem vai a uma festa, quer se arrumar, mas não gosta de cabelo preso. Não gosta de fazer penteado. Prefere o cabelo solto, né? Então faz esse efeito super moderno. A divisão pode ser na lateral também. Então fica com o cabelo estiloso, moderno. Valoriza o rosto, valoriza a maquiagem, né? Fica super elegante. Então a minha dica de hoje, né? De cabelo, é esse corte que foi feito e esse efeito de penteado. E agora a Tânia vai falar da maquiagem, né? Da make que foi feito. Eu trouxe duas tendências, Gilson, que são... Estão muito fortes agora no inverno, que são os batons azuis. Tá lindo isso. Várias tonalidades. Verde também, mas o azul que tá mais em alta. Eu trouxe um... Acho que o verde não é tão procurado assim. É, o verde não é tão procurado. Já o azul já era. O azul já tá mais tendência mesmo. Como o preto também voltou agora. Então ele é um azul carbono, né? E fica super bem assim com uma balada, pra uma festa mais, né? Mais escolar, mais escolar, mais contraída, né? E fecha o olhinho, Catherine. E eu fiz uma outra tendência que é a sombra preta com delineador, com glitter também. Gatinho, que tá super na moda. Procurei não botar brilho na sombra preta, só o glitter aí. Mais fosca, né? Mais fosca, só o glitter mesmo. Terminado, né? E a micropigmentação... Sim, coloquei cílios. Cílios. E a micropigmentação que a gente fez, ela tá no processo de cair as casquinhas, então ainda tá um pouco marcado. Eu procurei não passar nada até pra mostrar bem como é que fica logo em seguida, né? Nós fizemos, faz uns quatro, cinco dias, né? Uns quatro dias. A minha experimentação tá perfeita, né? Como valoriza... Porque ela é muito loirinha, né? Exatamente, o pelo clarinho. Aí uma dica super interessante pra quem tem aquele... Às vezes tem a sobrancelha bonita, mas não aparece quase. Tá sempre pintando, passando lágrimas e coisas assim, né? Então fica uma super dica pra quem é clarinha, né? Exatamente, valoriza muito. Então é isso, eu acho que são essas nossas dicas de hoje. Essas são as nossas dicas de beleza, direto aqui do salão. Até a próxima, a gente traz mais...